Beleza pessoal, e daqui que eu falo, não sei quem é que fala, acho que fala o Opel, este Opel está aqui, é só o Opel que fala, boas pessoal, e daqui que eu falo é, e estamos aqui, não pessoal, vamos já começar, opa, beleza pessoal, e daqui que eu falo, e se você gostar, deixamos aqui mais um vídeo, e bem pessoal, e hoje é assim, vocês sabem, batemos, é, deixa eu só tirar o fone pessoal, hoje temos aqui mais um vlog, porque o primeiro vlog, bateu, mando recorde de likes, muito bom, e muitas views, não é só as views, porque eu gosto, vejo que as pessoas estão a ver, não é, e já, e eles sabem da ficha, já, batemos 141 subs, pessoal, eu não sei o que falar, vocês são absolutamente, brutais, de bluma, muito trânsito, tá muito trânsito, muito trânsito dentro da rua, e aí pessoal, hoje não vai ter, não vai ter live, não vai ter vídeo, quer dizer, vai ter este vídeo que eu vou publicar agora, ok, se calhar todos os dias vai haver aí um vlog, mais ou menos, quase todos os dias, ok, tipo, amanhã de manhã, não sei se gravo, vamos ver, mas à tarde devo gravar, ok, não sei, sempre que eu vou para casa, ou assim, pronto, é que eu estou a mesmo ir para casa, ok, estou a mesmo ir para casa, e, ah, estou bem cansado, tipo, vocês estão, tipo, quando estão a andar, estão a falar muito tempo, e, ah, ficam bem cansados, não foi mesmo, estava a ver umas músicas e tal, mas, claro, já não tenho nada para fazer, né, pessoal, bora gravar um vídeo, bora gravar vlog, aí, né, já que vocês são top, então, mas, pronto, pessoal, estou a gostar muito de vocês, ok, vocês têm dado, principalmente, muito likes, e até sim, muitos vídeos, né, estou muito cansado, já me doi o rir, já, já vou morrer aqui, mas já, pessoal, é isto o vídeo, né, é um mini vlog, aqui, pessoal, estar aqui na rua, tipo, todo o mundo passando, aí, de carros, carros bem podres, mas pronto, carros bem podres, carros bem podres, já, Olá, boa tarde. Quer dizer, boa tarde? Boa tarde. Não, não, é um vizinho, pessoal, vizinho, vizinho, é assim, vizinhos aqui, que é, todo mundo cumprimenta-se uns aos outros, né, pessoal, é assim, ouviu, não é? Mas, já, pessoal, vou para casa agora, vou postar este vídeo, não vai ter intros, já para avisar, né, porque eu estou a gravar curto, sério, em móvel, e claro que não vai ter intros, só para avisar. Mas, já agora, eu curto, eu curto muito das intros, só fiz uma, as outras, todas, foi o Pedro que fez, ok, o Pedro Guilherme, já agora, passem no canal dele, o canal dele é muito top, o canal, meu, ó, o canal dele está a ser muito top, mesmo. O canal dele está muito top, a sério, passei por lá, o gajo, ele andou a gravar CSGO, que é muito, muito top também, né, CSGO é assim, muito top, mas pronto, vizinho para acionar por lá, mano, o canal está top, e, pessoal, Go Pro ainda não. Pessoal, a vídeo de Go Pro ainda não, por causa que, ainda estou a editar, ok, e, a vídeo da Go Pro demora muito tempo a editar, eu fiz um vídeo, como vocês viram, aquele vídeo de, vem vídeos de Go Pro, sim, vem, só que, é muito cansativo, pessoal, aquilo demora muito tempo, porque como é Go Pro, pessoal, a Go Pro demora sempre muito mais tempo a, pronto, a editar, eu corri por causa de uma pessoa que estava ali com o cabo, né, demora muito mais tempo a editar. Foi um vídeo de 2 minutos e 4, e foi para aí, demorou bem tempo, para aí, era para aí, pessoal, nem sei, foi para aí, demorou um pouco de tempo, para aí meia hora, não, nem mais, não me lembro, mas depois eu pergunto, depois eu pergunto a alguém, ou assim, eu tive em chamada, tive em chamada mesmo com a minha namorada, mas eu depois não sei se ela sabe, mas não deve saber, né, mas, pessoal, está tudo bem por aqui, ok, pessoal, não, não, está tudo bem, vai ser tudo bem, ih, aquele carro, mano, bem se chama, não, mas não, mas está tudo bem por aqui, pessoal, e é isto, espero que tenham gostado mais de um vídeo, deem-se em selecção, é o segundo vlog, ok, não tenho feito muitos vlogs, porque também não tenho muito saído da rua, não tenho muito saído, também, bem pobre, bem pobre, é o que dá, não sair de rua, não é, não sair à rua é o que dá, muito pobre, muito pobre mesmo. Bom, espera aí, que esta cena está a fazer aqui uma manobra, vou-te passar, obrigado, ok, deixaram-nos passar, obrigado, deixaram-nos passar, aqui despo, eu acordei-se mesmo, mas simpático, agora, agora, eu passei um rio, meu, mas, porque, não, está muito, não, está muito longe, mas, pessoal, não vou, vou parar aqui com o vídeo, espero que tenham gostado mais, um vídeo aqui, top, top, não é, pessoal, mas, para lá, deixem-se lá, que se não, subscrevam no canal, quem não é inscrito, ok, e, pessoal, vem a Vídeos do Gopro mesmo, quarta-feira vai sair vídeo especial, ok, não sei, não sei ainda, mas especial na piscina, ok, Mas vai demorar muito tempo para postar, vai demorar para aí 3 dias para postar, ok pessoal, porque o vídeo vai ficar grande e não só. O vídeo vai ser assim pessoal, eu não vou me apresentar, ok, vai haver intros, claro, eu não me vou apresentar e o sol está a bater, vocês não me estão a ver, agora vou me virar assim. Ih, está muito bom, mano, eu vou, eu vou, vai haver, vai haver o quê? Freco motor, ora aí pessoal, vai haver freco motor, vão haver freco motor. Mas como eu estava a dizer, não vão me apresentar, vocês só vão ouvir o item de água e essas cenas, claro que vão ouvir o Steve e essas cenas, porque vão estar lá fãs meus que eu sei disso. E é isso pessoal, espero que tenham gostado e fui, obrigado.